Vamos assistir o vídeo comigo, vamos agora anotar o beijo de vinho, o beijo de vinho e na hora do refrão eu quero que todos, todo mundo, levante fogo e vamos brincar, ok? A alegria, a amizade que estávamos hoje aqui com essa festa maravilhosa aqui na casa do vídeo Vamos ao beijo de vinho, vamos lá! O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL